Oi meninas, cheguei para mais um vídeo e o vídeo de hoje é o primeiro vlog de 2023. Vou mostrar um pouquinho aqui do nosso dia para vocês, espero que o ano de vocês aí seja maravilhoso, com muita saúde, com muito amor, muita paz, muito trabalho, que é isso que a gente precisa, né? Para realizar nossos sonhos, conseguir nossas coisas. Mas enfim, vou mostrar aqui o dia um pouquinho do meu almoço também, do meu dia. Hoje está um dia lindo, meninas, maravilhoso para ficar em casa. O ano aqui começou com bastante chuva, sabe? A previsão é para bastante chuva, mas é aquela chuva, sabe? Aquela chuva de verão bem gostosinha, boa para assistir filme, ficar em casa, só comer, engordando. Mas enfim, eu vou mostrar aqui a vocês, está dando uma chuvinha maravilhosa aqui. Aí eu estou fazendo o almoço, já organizei umas baguncinhas que tinha para organizar, já tirei umas roupas do varal. Aí agora eu estou fazendo o almoço. Mas enfim, vou mostrar aqui a vocês. Meninas, olha que chuvinha maravilhosa. Chuvinha bem gostosinha de verão. Nem está tão frio, nem tão calor, olha. Está bem gostosinha. A previsão é para bastante chuva. Começou o ano chovendo. Aí a semana toda vai ser de chuva, olha. Os meninos estão aqui brincando, fazendo não sei o que. Brincando com as tomates que nós já arrancamos o pezinho ali. Olha, meninas. Está bem nubladinho, caindo bastante água. Agora eu vou mostrar meu almoço a vocês. Meninas, olha, aí eu estou fazendo um macarrãozinho. Já fiz uma farofinha com bacon. Nessa panelinha eu vou torrar umas batatinhas. E esse arroz foi de ontem, olha. Mas é o que eu vou esquentar ele. Mas ele está bem gostosinho. Foi de ontem à noite. Aí estou fazendo também essa saladinha, meninas, olha. Aí eu vou botar a maionese que eu comprei. Bem gostosinha. Tinha bastante cenoura ali que a gente comprou. Aí eu resolvi fazer essa maionezinha, né? Hoje. Aí eu vou botar a maionese aqui agora. Mas enfim, hoje o almoço está bem gostosinho, viu? Eu nem ia gravar esse vlog para vocês. Mas eu falei, não, eu estou caprichando hoje no almoço. Eu tenho que gravar para o canal. Aí, ó. Vou pegar a maionese aqui agora. Vou botar a batatinha. Meninas, eu amo essa maionese, ó. Ela é verde. Bem gostosinha ela. Aí eu gosto de botar ela na maionese. Estou bem gostosinha. Aí essa maionese eu vou guardar para o almoço e para a janta, meninas. Porque só quem gosta é eu e o Max. Aí eu vou guardar para o almoço e para a janta. Tem bastante, ó. O prato cheinho. Meninas, aí eu vou fazer um mousse de abacaxi, ó. Vou pegar meia caixinha de creme de leite, dois leites condensados e um suco. Eu vou deixar para botar o abacaxi só em cima, sabe? Com a cobertura em cima. E vou botar só de um lado e a outra não. Porque os meninos não gostam. Aí, ó. Eu deixei essa vasilhinha aqui só para fazer, né? Essa receitinha porque eu estou sem tapué. Mas, enfim. Eu vou fazer aqui e vamos ver se dá certo, né? Meninas, aí eu vou botar. Eu vou botar essas duas caixas de creme de leite. Aí eu vou botar um pouquinho de açúcar. Porque eu comprei só um leite condensado. Aí eu vou dividir esse leite condensado para tomar com o meu drink. E para fazer essa sobremesa. Porque eu comprei só um. Eu tinha esquecido. Eu nem gosto muito com drink, sabe? Mas eu queria experimentar esses aqui, ó. Com leite condensado que eu comprei. Esse aqui eu sei que não é bom com leite condensado. Mas esses aqui, ó. Eu vou ver, né? Se é bom. Aí, enfim. Eu vou dividir esse leite condensado. Eu vou botar, ó. O suco. Aí eu vou deixar para fazer aquela cobertura, sabe? Caramelizada com abacaxi. Por último. Aí eu vou botar meia caixinha. De creme de leite. Não, de leite condensado. Meninas, aí já botei tudo, ó. E eu também estou fazendo por quem sabe. Porque o povo aqui em casa quase ninguém gosta. Eu vou ver se o Arthur vai querer. Mas daqui. Só quem gosta mais é eu e o Max. Aí os outros nenhum gosta. Aí eu estou fazendo praticamente só para nós dois. Para mim e para o Max essa sobremesa. Aí eu acho que ainda vai ser muito. Mas, enfim. Eu deixo para outro dia, né? Aí meninas, ó. Fica maravilhosa, né? Aí agora eu vou fazer a calda. Só olhou a consistência. Ficou parecendo sorvete. E eu pensei que ia dar bem pouquinho, ó. Mas o negócio está quase meio. Mas, enfim. Aí eu vou botar na geladeira. Meninas, eu acho que eu dei uma pequenininha errada nessa sobremesa. Era o primeiro, né? Para ter feito a calda. Aí eu fiz primeiro a sobremesa. Mas, enfim. Eu botei na geladeira a sobremesa. E agora eu vou fazer a calda. Aí deixa esfriar um pouquinho, né? Aí depois eu boto. Aí eu vou descascar esse abacaxi aqui, ó. E tá bem bonzinho, ó. Aí eu vou descascar. Já levei um pequeno corte aqui, ó. Eu sou uma perdição com o negócio de mexer com faca. E essa faca é nova. Bem amoladinha. Mas, enfim. Eu vou descascar. E aí O que é isso? Eu vou botar esse negócio cheio de açúcar, porque quer dizer quase cheio, porque um abacaxi ruim desse precisa de muito açúcar. Primeiro eu vou fazer o caramelo, né, pra depois botar o abacaxi. E a calda já tá fervendo. Vou deixar ferver, aí esfriar, pra poder botar lá. Aí eu vou esperar até amanhã, aí eu vou aqui mostrar pra vocês como que ficou. Se deu certo ou não. Mas eu acho que vai dar, viu? E parou de chover, era só uma chuvinha rápida. Aí fiz um suco de manga. Tinha só uma manguinha. Os meninos aqui, quando tem manga, eles não deixam durar um dia pra poder fazer suco. Aí tinha só uma manguinha, aí eu fiz um suquinho. Aí agora eu vou almoçar, vou mostrar aqui a vocês. Esquentei a carninha com linguiça. Fiz essa maionezinha bem simplesinha, porque eu tinha comprado muita cenoura. Aí eu fiz. Aí fiz macarrãozinho, ó, bem gostosinho. Arrozinho que sobrou de ontem. Fiz batata. Farofinha com bacon. E enfim, almoçinho, delícia de hoje. Aí agora eu vou comer que eu tô morrendo de fome. Meninas, aí eu tô aqui enxugando essas colheres. Eu nunca fui, sabe, de enxugar louça. Mas aqui eu sinto a necessidade, sabe, de estar enxugando. Porque devido a ser mais frio, não sei. Eu não gosto de usar as coisas molhadas, sabe? Aí eu, desde que eu cheguei aqui, que eu tô, que eu sempre tô enxugando. Pelo menos as colheres, os copos e os pratos. Meninas, ó, aí fiz um suquinho também, ó. Acabei de botar a minha comida e olha que delícia. Todo mundo comendo aqui já, ó. A Reca, né, Arthur? Senta, mãe. Aí eu vou guardar aqui, porque só boto pra eles depois que eles comerem. Porque senão eles não comem a comida toda. E eles estão terminando de comer, meninas, ó. Nós já comeu. Só que o único que deixa a comida aqui é Miguel, né, Miguel? Miguel é o mais safadinho que não quer comer tudo. Isso. Né, Miguel? Aí ele comeu pelo menos um pouquinho. Só porque eu botei muito. Por isso que... Mãe, mãe. Eu não comeu muito também. É. Pega um copo, Max. Pega todinho, viu, mãe? É o que gosta mais de suco. Pega tudo. Não, já tem um copo aqui, Max. Deixa. Pega esse grande. Aqui. Meninas, e olha a delícia que ficou minha sobremesa. Ficou maravilhosa. E olha o tantinho que só tem. Se eu disser a vocês que até meu esposo gostou dessa sobremesa, vocês não vão acreditar. Porque ele não gosta, viu? Ficou uma delícia. Maravilhosa, viu? Vocês vão ver muito aqui. Agora eu fazendo dela no canal. Porque ficou maravilhosa. É de abacaxi, meninas. Ficou perfeita, viu? Meninas, aí... Ele não costuma muito gostar de sobremesa, mas essa aqui... Ele gostou, porque ele tava dizendo que não queria, viu? Aí depois provou e gostou. Maravilhoso. Maravilhoso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.